Expo Motorhome de 2021, 11 de dezembro, Expo Trade, Pinhais, Paraná. Estande da RR Trailers, é uma empresa do estado de São Paulo. Ela veio com quatro trailers. De todos eles, nós fizemos vídeos, eu acompanhada do Rui, que é o proprietário, e esse aqui, que é o Sicília, foi visitadíssimo, claro que os outros também. A prova está aí, sempre tem gente, mesmo que esteja já indo para o final do dia de hoje, para a visitação. E RR Trailers escolheu meu canal para apresentar todas as novidades que trouxe para a feira. Fico muito feliz e agradecida por isso. Esse é o modelo Bari 2022, eu havia feito em Canela em 2019. O trailer, ele veio com novidades. E aí nós temos dois trailers Milão 2022. Com configurações diferenciadas. Inclusive, este Milão aí é maior. Então, para o futuro, aguardem os vídeos no canal Das joias que vieram para a Expo Motorhome Trazidas pela RR Trailers Tchau, tchau, tchau.